MÚSICA 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 E é porque o negre, negre, negre Vixe da louca, toca Juntos para todo mundo É o que faz a força Sabe? Agora eu queria Vixe da louca Juntos para todo mundo É a toda união É o que faz a força Abecer a todos A vida Arriba rapaz, arrepende bem É o que faz a vida É o que faz a força Juntos para todo mundo Que a união é o que faz a força Abre os caminhos pra vencer Os gangueiros e os vidas loucas Justos para todo o governo Que a união é o que faz a força Abre os caminhos pra vencer Fiquem com o que faz o que faz a força Abre os caminhos pra vencer 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 Abre os caminhos pra vencer